Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui com o professor doutor Alexandre Fernandes Vaz para fazer uma entrevista e discutir algumas questões sobre o dossiê Racismos, Infâncias e Educação Infantil. O dossiê Infâncias, Racismo e Educação Infantil se dá por se dá por considerar que os contextos institucionais, institucionais de educação infantil, além da família, dos amigos e de outras relações mais próximas, constituem-se espaços privilegiados onde se explicitam alguns dos critérios residuais diferenciadores da sociedade. Há um nível macro que qualificam e desqualificam as pessoas por meio de dispositivos sociais, como o grupo étnico, o gênero, o poder requisitivo ou faixa etária. E culturais, desempenho linguístico, contato com outras realidades do mundo, o acesso a brinquedos, a arte, a cultura, em sentido mais geral. Educar e cuidar das crianças no contexto atual, repleto de diversidades, mas que continua a criar barreiras, face a alguns exemplos dessas diversidades. Suscita, assim, um grande desafio para os professores e educadores, mas também para os pais, mães e profissionais da educação. Dito isto, a presente entrevista com o professor doutor Alexandre Fernandes Vaz está dividida em três blocos, com questões distribuídas da seguinte forma. No primeiro bloco, temos três questões, né? O professor Alexandre vai responder, vai se posicionar e vai discutir, dialogar com a gente. No segundo bloco, mais três questões e no último bloco, um comentário geral do nosso entrevistado. Alexandre Fernandes Vaz é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Alemanha, onde estudou com Silvio Noasma e Marli Auras, e doutor em Ciências Humanas e Sociais, doutor Phil, pela Leibniz Universitat Hanover, Alemanha, na UFSC desde 1998, onde hoje é professor titular. Foi coordenador geral de pesquisa do Centro de Ciências da Educação e membro da Câmara de Pesquisa da Instituição. Foi professor por muitos anos do Programa de Pós-Graduação em Educação, no qual ele foi subcoordenador por um breve período, em 2020. Atualmente segue como professor também há alguns anos já, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, doutorado, e coordenador geral do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Educação e Sociedade Contemporânea. É representante da UFSC, no Conselho Disciplinar de Educação para a Integração da Associação de Universidades Grupo Montevideo. É bolsista de produtividade CNPq desde 2005, nível, desde 2005, agora desde 2014, nível 1, atualmente está no nível 1C. Foi pesquisador visitante na Leibniz Universitat Hanover, também na Alemanha, no Instituto de Sociologia desenvolveu pesquisa pós-doutoral nos arquivos da Academia das Artes de Berlim. Desde 2006, vem atuando como professor visitante na Universidad Nacional de la República e na ACG Uruguai. Tem colaborado, perdão, desde 2006, vem atuando como professor visitante na Universidad Nacional de la Plata, perdão, Argentina, na Universidade de Antioquia, na Colômbia, e na Universidade de la República Uruguai e na ACG Uruguai. Peço desculpas. Tem colaborado com instituições de pesquisa como Cielo, DAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico Fundação Humboldt, Humboldt, perdão, Alemanha também, CICS, e na Secretaria de Ciência e Técnica da Universidade Nacional de la Plata, Argentina. Além de CNPq, CAPS, FAPESC, FAPESP e FAPESC também de Santa Catarina, certamente, e outras fundações estaduais de pesquisa. É editor de diversas revistas, né, no Brasil e no exterior, e revisor de outras tantas revistas também no Brasil e no exterior. É meu amigo, querido, de quem eu tenho muito respeito e amor. Nesse sentido, a gente começa com, dito isto, né, a apresentação geral, a gente começa com a primeira pergunta. Bem, Alexandre, considerando que Walter Benjamin é identificado pelo marcador discursivo racializado judeu, podemos fazer uma tentativa de traduzir os seus pressupostos formativos quando lidamos com outros sujeitos também racializados, por exemplo, como negros, indígenas. Me explico, né, vemos especialmente na área da educação pesquisas que incorporam os determinantes formativos de outros autores, de autores que nem sequer se aproximam da realidade brasileira. Quanto mais de pesquisa em que nos debruçamos, né, das pesquisas em que nos debruçamos. Por exemplo, a pessoa vai falar lá da infância indígena, vai falar segundo Vygotsky, por exemplo, diretamente, né, sem mediação. Dito de outra forma, né, de que maneira podemos nos apropriar de Walter Benjamin na educação, considerando que ele é um judeu, que é um judeu falando? Bom, essa é uma pergunta que eu coloco, né, enquanto mediador, um dos mediadores, né, sou Christian Muleca Moel, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estou acompanhando pelas professoras Juliana e professora Tânia, que vão se autoapresentar na medida que vão fazer a sua questão. Eu passo a palavra para a professora Tânia. Boa noite, professor. Prazer ter você aqui conosco nessa entrevista. Eu sou mestranda, né, estou orientando do professor Christian, chamo ele de Christian. E venho estudando agora Benjamin para realizar minha pesquisa, né, esse projeto de pesquisa, estou bem no início do mestrado e estou gostando bastante. A gente vai para as perguntas, Christian, agora? Sim, você faz a sua primeira pergunta que está no primeiro bloco. Ah, sim, tá bom. Então, vamos lá. Eu sou professora de educação infantil também, né, e a primeira pergunta é, os estudos de Benjamin, de fato, podem contribuir para pensar a produção intelectual racializada no contexto da educação infantil? Ou seja, quais meios, potencialidades que Walter Benjamin nos apresenta em suas obras para contribuir com a transformação da educação e se tratando das questões raciais? Faço a palavra para a professora Juliana. Boa noite, eu sou a Juliana, minha formação é na psicologia, sou mestranda, sou mestra em psicologia e atualmente estou no doutorado em educação. O meu objeto de estudos, ele é a violência, né, dentro da perspectiva da teoria crítica e assuntos das relações éticas e raciais. As minhas questões, né, essa é a minha primeira questão, ele vem. Pode-se dizer, né, que nos seus escritos filosóficos, né, Benjamin, ele empreende uma busca pela possibilidade de concretizar a experiência, também pelo conhecimento. A partir disso, como podemos pensar o brinquedo como mediação para a experiência no desenvolvimento das identidades da criança? Essa é a minha primeira questão, muito obrigada. Obrigado, Alexandre. Bom, boa noite, boa tarde, tarde e noite, né, para a Juliana, para a Tânia, uma noite muito especial para o Christian, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar um pouco com vocês sobre esse tema, também, que muito me interessa. Acho ótimo fazer uma atividade com o Christian também, que é uma pessoa muito querida para mim e é um ótimo leitor de Walter Benjamin, né, sempre tem questões instigantes, né, na leitura desse autor que é tão complexo, né, seja pelo conteúdo interno mesmo da obra dele, né, seja pela nossa distância temporal, nossa distância histórica, nossa distância geográfica também, né, de contexto cultural, social, político daqueles anos onde o Benjamin escreveu, né, muitos dos textos dele sobre infância estão fazendo quase 100 anos agora, né, assim, nessa década. Então, é bastante tempo, né, ele tratava de uma modernidade diferente da nossa, né, dessa, pelo menos diferente desse tempo que a gente vive hoje e tem sido chamado por muitas pessoas de antropoceno, embora ele já tenha antecipado uma série de questões, né, relacionadas a esse tempo, porque acho que uma das grandes habilidades do Benjamin não era exatamente, não tem a ver com futurismo, né, ou seja, não tem a ver com leitura de bola de cristal, não é isso, né, mas de antecipar ou de olhar tendências, né, de desenvolvimento no mundo que lhe foi contemporâneo, algumas delas ganharam uma dimensão muito maior hoje, né, por exemplo, a ideia de dominação da natureza mesmo, né, no final de um livro no qual a infância tem um papel central, chama Rua de Mão Única, né, ou Rua de Sentido Único, ele poderia ser traduzido como Contramão, todas essas expressões são importantes, ele faz uma comparação das mais interessantes ao criticar a ideia de dominação da natureza, dizendo que a gente deveria, na verdade, dominar a relação do ser humano com a natureza, né, isso aqui é colocar a coisa numa outra perspectiva, e faz a comparação, como eu dizia, com a educação, ele diz que a educação também não é o domínio das crianças ou o domínio dos alunos, enfim, né, a educação é o domínio da relação entre gerações, né, entre gerações, né, esse é um tema muito importante sempre em Benjamin, né, relação entre gerações. Então, essa renúncia, por assim dizer, a ideia de dominação do outro, né, é uma questão muito importante para o Benjamin, que aparece nesses dois, nesses dois eixos, né, na relação com a natureza, de forma geral, fundamental para nós hoje, que vivemos numa época onde o ser humano se vê capaz de autodestruição, né, de destruir toda a terra, né, toda a natureza, mas também em relação à infância, né, e colocando a educação aí num outro quadrante que envolve uma posição complexa do professor, né, ao mesmo tempo de responsabilidade em relação às crianças e dos alunos, mas também de renúncia a essa ideia de dominar o outro, né, essa renúncia à ideia de que o outro é para mim um objeto, né, essa reafirmação da ideia de que o outro também deve ser um sujeito, né, como professor. Bom, dito tudo isso, né, eu vou tentar responder um pouco as questões que me foram colocadas, são questões muito difíceis, né, muito complexas, assim, que exigem muito debate, assim, né, para dizer o mínimo. A primeira que o Christian colocou, eu acho que é muito, sabe, sobre, a gente poderia talvez resumir na ideia de uma pertinência, né, de com o Benjamin pensar as questões etno-raciais na educação contemporânea, né, dito assim de uma forma, não, né, acho que ele colocou muito bem essa distância, né, que muitas vezes essa distância histórica, essa distância cultural, essa distância social-política que nos se apresenta com muitas teorias, né, e que com muita frequência a gente meio que cola isso, né, ou seja, sei lá, se o Marx falou, se o Vigotes que falou, é porque a gente deve encontrar aqui a mesma coisa, né. Isso tem dois problemas grandes, assim, eu vejo. Um deles é que a prioridade numa reflexão, numa pesquisa, ou mesmo na análise de uma situação na qual a gente vai atuar como professor, a prioridade é sempre do objeto, né, e não da teoria, né, a gente precisa que o objeto seja mantido na sua integridade, que não seja retalhado pela teoria, para se adequar a um esquema de interpretação. Ao contrário, né, os esquemas de interpretação têm que estar a favor da compreensão daquilo, né, então, eventualmente, também, ou com muita frequência, esses esquemas de interpretação têm que ser deslocados, né, esse deslocamento pode ser um deslocamento positivo, se a gente consegue trabalhar com ele, se a gente consegue perlaborar com ele, né, ele pode ser muito negativo se a gente o mantém na sua rigidez, na sua fixidez, porque ele foi construído para uma outra realidade, e não para estudar o que a gente está vendo naquele, nesse momento de agora, né. Então, eu diria o seguinte, o mais importante, primeiro, assim, eu diria que o Benjamim ajuda a entender essas questões, Christian, né, basicamente por dois motivos, assim, o primeiro é porque, pela própria natureza do objeto, né, que é o preconceito, o preconceito é intercambiável, o que significa isso, né, o preconceito tem um mecanismo mais ou menos semelhante, né, em todas as suas situações, embora a vítima do preconceito varie. Então, o preconceito contra uma etnia, o preconceito contra um gênero, o preconceito contra um estrangeiro, e assim por diante, ele tem mais ou menos o mesmo, o mesmo mecanismo, né, que é um mecanismo relacionado a um certo desconforto de alguma coisa que é, que está em mim, mas eu não consigo saber muito bem dela, né, ou que eu não consigo dizer muito sobre ela também, né, e aquilo, de alguma maneira, projeta no outro algumas características que não são do outro, mas que são minhas que eu projeto nele, né, não quer dizer que eu seja aquilo que eu estou dizendo que o outro é, né, mas significa que o preconceito tem muito a ver com a projeção do preconceituoso, por isso que o preconceito é um problema para a vítima, evidentemente, né, mas não é um problema da vítima, é um problema do preconceituoso, porque se fosse um problema da vítima, a gente poderia resolver esse problema da vítima, não é isso? E o preconceito desaparecer, mas ele não desaparece, ele continua, né, quer dizer, o preconceito tem uma base irracional, né, mas ele pode ser racionalizado, significa o quê? Que eu posso arrumar uma série de argumentos, né, para justificar, né, por exemplo, encontrarei alguém que de uma outra etnia é desonesto, né, ou seja, sempre haverá, né, um exemplo particular por meio do qual eu possa generalizar aquilo, né, então isso que se chama de uma certa racionalização, né, não significa tornar mais racional, mas significa falsamente tornar racional aquilo que não é, isso vale para tudo, então por isso que em uma determinada circunstância, né, a vítima do preconceito será uma etnia, na outra será um gênero, na outra será o outro gênero, na outra será o estrangeiro, por exemplo, quer dizer assim, muitas vezes mais importante do que ser de uma determinada nacionalidade é o fato de ser estrangeiro, outras vezes é mais importante ser daquela nacionalidade, né, por exemplo, no sul é um certo preconceito contra argentinos, né, mas não contra todos, todos os estrangeiros, então nesse caso, né, importa ser argentino e não o fato de não ser brasileiro, em outros momentos, sim, importa o fato de não ser brasileiro, né, em outros momentos, importa o fato de ser africano, por exemplo, né, ou ser afrodescendente, por causa de todo tipo de projeção que é feita naquilo, então, dito isso, né, é aquilo que o Benjamin escreveu a partir da sua própria condição de judeu, né, me parece importante para entender também outras formas de preconceito. Eu diria que a pessoa que melhor formulou isso, melhor formulou, exagero talvez, mas que formulou muito bem isso foi a filósofa Hannah Arendt, né, que era uma amiga do Benjamin, também, né, muito mais nova que ele, mas eles foram muito amigos durante um certo tempo, foram até parentes, na verdade, durante um certo tempo, o Benjamin era primo do primeiro marido dela, e ela, ela disse assim, olha, ela resumiu tudo isso na figura que é a condição do párea, né, párea, ou seja, a figura do outro, né, do outro que é considerado o menor, né, ela mesmo disse que na experiência dela, ela se deu conta do que era ser judeu quando ela foi xingada na rua, quando era criança, né, por uma outra criança, né, ou por um adulto, né, e diz assim, judia, né, mas ela entendeu, ela sabia que ela era judia, tinha seis anos, né, mas ela entendeu o que era ser judeu, né, ou seja, ela entendeu o que era ser párea nesse momento, depois, claro, foi estrangeira, foi perseguida na Alemanha, enfim, tudo isso, né, pelo fato de ser judia, né, então eu diria que sim, né, que é importante as coisas que o Benjamin escreveu também a partir do seu judaísmo para isso, agora, para entender outras, né, formas de preconceito, agora, para isso, eu considero muito importante que seja, mais do que tudo, o espírito, né, da sua obra, e não necessariamente a letra dela, né, o espírito da obra, ou seja, muito mais a abordagem dele, muito mais a metodologia, a gente poderia dizer assim, muito mais a forma de fazer crítica do presente, e propriamente o que ele escreveu diretamente, né, porque o que ele escreveu diretamente tem a ver com aquele contexto, né, tem a ver com aquilo que ele viveu naquele momento, que depois acho que a gente vai talvez aprofundar um pouco mais, né, mas está muito relacionado a um tipo de memória que a gente poderia chamar de uma antecipação retrospectiva, quer dizer, tem uma contradição aí, né, uma antecipação não pode ser retrospectiva, né, mas aquilo que ele na infância viu, né, e que ele não elaborou, que ele não sabia o que estava acontecendo, mas que anos depois, né, quando ele faz os seus livros nos quais a memória joga um papel importante, ele percebeu como uma antecipação, né, das desgraças que ele ia viver, né, uma antecipação daquelas desgraças que ele viveria, que foi, né, o fato, quer dizer, que culminam, né, com o fato de ele ter perdido a cidadania alemã, por ele ter sido um imigrante, né, um refugiado, na verdade, um refugiado político, sem cidadania, perseguido pelo fato de ser de esquerda, sem dúvida, mas também muito mais pelo fato de ser judeu, né, que culmina com a morte dele, né, por suicídio, porque seria entregue a gestapo, né, a polícia política do nacionalsocialismo, né, então eu diria isso, assim, né, acho que é muito importante o que ele escreveu nessa condição, né, o Benjamin foi, em determinado momento da sua vida, sionista, né, depois, não, né, o Benjamin teve uma importância, teve uma relação no judaísmo muito forte com um amigo dele chamado Gerhard Schoelen, né, ou Gerhard Schoelen, né, o Schoelen tem um livro muito bonito chamado Walter Benjamin, A História de uma Amizade, né, onde ele conta essas coisas todas, aí existe uma correspondência também bastante extensa entre os dois, eles são amigos de juventude, né, eles eram amigos de juventude, né, o Schoelen foi um grande especialista da Kabbala, um grande estudioso do judaísmo, né, então eu diria isso, né, que todo esse aporte que o Benjamin nos oferece deve ser pensado talvez menos na letra e muito mais na forma, no método, né, a segunda questão, né, que tem muito a ver com essa também, né, que a Tânia colocou, né, diz um pouco, né, dessas potencialidades que o Benjamin apresenta, né, como é que poderia nos ajudar a contribuir para a transformação educacional, né, eu diria que tem três, três, três pontos essa resposta, né, o primeiro é pensar essa relação, né, bastante complexa entre o registro cultural, né, e eventualmente religioso, que é no caso do Benjamin, o judaísmo, o judaísmo, no caso dele, no caso específico, né, foi muito mais um judaísmo secularizado do que um judaísmo religioso, a gente poderia considerar também a dimensão religiosa, o judaísmo muito mais como cultura, né, nem tanto como religião, mas, repito, a gente poderia considerar também a dimensão religiosa pelas relações que ele tinha com Scholem, pelas relações familiares, e tudo mais, ou seja, aquilo que é de alguma maneira particular, aquilo que é de alguma maneira vinculado a um grupo social com aquilo que é universal, né, com aquilo que é universal. Então, um dos grandes desafios da escola contemporânea, assim como é um dos grandes, foi sempre um dos grandes desafios da modernidade, sobretudo da modernidade, aquela que o Benjamin estudou, é compatibilizar, mesmo que de forma tensa, aquilo que é universal com aquilo que é particular, ou com aquilo, melhor dizendo, com aquilo que é singular, então essa relação, que não é fácil, que não é tranquila, muitas vezes, que eventualmente é tensa e mesmo conflituosa, deve ser um dos desafios mais importantes, ao meu ver, da escola, porque a escola tende à universalidade, né, isso tem uma série de coisas positivas, né, tem uma série de pontos importantes, porque afinal de contas nós estamos mal ou bem condenados a viver com os outros, então essa universalidade é necessária, a gente precisa conviver com as outras pessoas, a gente precisa conviver com outros grupos sociais, isso é bom, ao meu ver, isso é ótimo, quanto mais diversidade, melhor, né, por outro lado, isso também aplaina as diferenças, né, isso tende a fazer aquilo que o filósofo Michel Foucault chamou de generalização do sujeito, e o sujeito não é generalizado, né, por exemplo, na escola se imagina que o aluno ideal do terceiro ano não deve ter tais características, né, bom, mas isso é uma idealização, né, que aplaina e que oprime, né, também as diferenças, né, que oprime também as particularidades, né, de cada um e de cada grupo social, a questão é, ao meu ver, compatibilizar uma coisa com a outra, né, por um lado, e não transformar as diferenças em desigualdades, nem perspectivação dessas desigualdades, né, então assim, a universalidade é um direito das pessoas, um dos grandes desafios contemporâneos é que a gente não tenha, que a gente mantenha a valorização daquilo que é diferença, daquilo que é particular, daquilo que é singular, melhor dizendo, mas que isso não signifique, né, um alinhamento daquilo que é universal, né, não signifique virar as costas para valores que transcendem os grupos sociais específicos, que são valores que o Benjamin defendeu sempre, né, são valores que o Benjamin defendeu ao longo da sua vida, por exemplo, a autoafirmação, né, o direito à vida em todas as suas dimensões, né, ou seja, o direito à integridade física, o direito à integridade emocional, o direito à integridade psicológica, o direito à autoafirmação moral, etc, né, por que eu estou falando nisso? Porque há também no contemporâneo um certo impulso ao particularismo que coloca em jogo esses valores que são universais, né, isso eu acho bastante perigoso e mais do que isso eu acho bastante negativo, né, acho que a gente precisa defender os valores que são universais, que são positivos, sem que esses valores universais aplane ou oprimam, né, as singularidades, né, então essa acho que é uma lição muito importante que o Walter Benjamin nos oferece, né, a partir dessa relação entre, que foi, ele levou as últimas consequências na epistemologia dele, né, uma relação entre materialismo histórico e teologia, não é uma coisa muito estranha, né, mas que ele resolveu de uma forma bastante interessante, bastante interessante, ou pelo menos indicou de uma forma bastante interessante, né, acho que esse é um ponto importante, né, um outro ponto importante que eu acho que também o Walter Benjamin nos coloca é essa capacidade que a gente deve desenvolver de fazer uma, uma, como é que eu vou chamar isso, uma espécie de auto, espécie não, exatamente isso, na verdade, né, uma autorreflexão que envolva memória e história ao mesmo tempo, a gente vai depois aprofundar um pouco melhor isso, mas pensando um pouco no que ele diz sobre a história dos vencidos, né, ou seja, que a história não é só, né, aquilo que é o ponto final ou o resultado das grandes realizações humanas, mas é também todo o processo que tornou possível que aquilo acontecesse, e não se esquecer que esse processo é evado também de dor, né, que esse processo também é evado de sangue, muita gente sofreu também para que aquilo acontecesse, não significa uma negação da cultura, não significa uma negação das grandes realizações humanas, mas significa não esquecer o custo que isso teve, não esquecer a dor que teve envolvida naquilo, né, e isso tem diretamente a ver com as questões étnico-raciais, né, porque em boa medida a história do progresso, essa história contra a qual o Benjamin se coloca, na medida na medida que essa história é conhecida com essa narrativa, ou seja, a história do progresso seja também a narrativa do progresso, ele fala que a história do progresso deve ser narrada de uma maneira crítica, e não a partir dos seus próprios critérios, essa história está muito constituída, por exemplo, pela escravidão, a história do Brasil, e assim, o Brasil foi erigido a partir da escravidão e do genocídio indígena, do que foi o colonialismo, esse grande crime de lesa à humanidade foi cometido aqui, ou esses dois crimes, vamos dizer assim, o genocídio indígena e a escravidão que foi uma outra forma de genocídio, então, isso não pode ser esquecido, então, não significa renunciar às grandes conquistas, mas é saber o preço que elas tiveram, mas é isso que o Benjamin ensina como poucos, e não é casual que nesse momento tenha bastante gente, inclusive gente do grupo que eu dirijo, estudando um pouco as relações entre o pensamento do Walter Benjamin e os estudos decoloniais, entendeu? Acho que é uma chave interessante, onde é que vai dar isso? A gente não sabe ainda, muito bem, epistemologicamente tem que ver como é que se compatibiliza, mas não me parece uma chave ruim, A terceira questão, de novo, acho que eu voltaria a isso, espero não ter me perdido, mas isso do ponto de vista da teoria crítica, como que o pensamento do Benjamin, acho que vou te pedir para repetir a pergunta, Juliana. Está no chat, Alexandre. Perdão. se quiser ler, a Juliana pode repetir também, é mais simpático, né? Ah, é pouco, mas assim, não, é simpático, eu tenho que pedir para repetir, mas tudo bem, né? Mas, eu copiei e colei lá, eu posso repetir. Tá certo, pode repetir, então, por favor, Juliana. Os escritos do Benjamin, ele empreende uma busca pela possibilidade de concretizar a experiência, também pelo conhecimento, né? Então, a partir disso, como que a gente pode pensar o brinquedo como mediação para experiência no desenvolvimento dessas identidades da criança? Olha, essa questão bem, me interessa assim, diretamente, assim como as outras também, mas, é inclusive tema de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido nesse momento, né? Ou pelo menos tentando finalizar na realidade, não desenvolvendo propriamente, é bem assim, né? Muito brevemente, isso é uma conversa cumprida, né? Sobre o conceito de experiência em Benjamin, né? E como é que as brincadeiras infantis, e portanto o brinquedo, né? Tem um lugar dentro disso, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, Quer dizer assim, prototipicamente, a experiência em Benjamin tem a ver com, né? Como ele coloca no narrador, né? Com duas situações muito específicas, né? Uma é, um longo tempo, né? Ou seja, ele diz, experientes são aqueles que viajaram muito no tempo ou no espaço, ou seja, os velhos, né? Que viajaram muito no tempo, ou os viajantes que viajaram muito no espaço, ou foram para vários lugares, né? E que contam, não exatamente o que aconteceu, mas contam a experiência de si com aquilo que aconteceu, né? Então, por isso que a verdade da experiência não está no fato acontecido propriamente, né? Mas está na experiência, perdão, está na narração daquela, daquele fato, ou seja, da experiência que o narrador teve com o fato ou da experiência que ele ouviu de outro narrador como ouvinte, né? Então, ele conta essa história a partir dessa história que ele escutou ou daquela história que ele viveu, né? Bom, então esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que a experiência exige, né? Uma dimensão de temporalidade, né? Um regime de temporalidade, ou seja, ela exige um tempo, né? Para ser decantada. Por isso a famosa frase, né? É o, o, a disponibilidade, né? É o pássaro de sonho que choca o ovo da experiência, né? Eventualmente traduzido por tédio, que é Land Weiley, né? Tédio, mas não é tédio no sentido da chatice, né? Mas é tédio, sobretudo, no sentido de suportar uma, uma dimensão de tempo ou outra. Porque Land Weiley, em alemão, é literalmente tempo longo, não é? Tempo longo. Weiley quer dizer, é uma expressão para tempo mais antiga. Então, Land, é longo, Land Weiley, né? Então, essa dimensão do tempo é muito importante. O Benjamin diz o seguinte, bom, na experiência contemporânea, a experiência que foi dele, na nossa, muito mais, esse tipo de experiência vai acabando, né? está acabando porque o tempo se acelerou de uma forma brutal, Ninguém mais, a gente pode transportar para o mundo de hoje e dizer, ninguém mais tem paciência para nada, né? Ninguém tem tempo para nada, ninguém tem, como diz o Christoph Tchur, que é um filósofo alemão, pessoa de filosofia alemã, muito bom, né? Ele diz que a gente vive sob o regime de um transtorno de déficit de atenção, né? Todo mundo que fala assim, né? A gente vive, na verdade, não é que cada um esteja inferno, mas a gente vive uma cultura do déficit de atenção, né? Ninguém mais tem atenção para nada, né? Bom, se é assim, a pergunta é, o que é a experiência infantil, né? O que era para o Benjamin, né? E o que é hoje, assim, para não chegar nos brinquedos, é muito, a conversa é longa, vamos tentar abreviar aqui, né? A experiência infantil para o Benjamin é, sobretudo, o jogo, né? O jogo, porque a criança, como infante, quase não narra. Claro que ele está colocando isso prototipicamente, né? Ele não está dizendo que a criança não fala, por exemplo, não é capaz de contar uma história, mas ela, sobretudo, faz de novo, né? Porque há essa compulsão, por assim dizer, não é exatamente uma compulsão, mas ao fazer de novo, né? Ou seja, uma vez mais. Por isso que as crianças gostam de fazer sempre, muitas vezes, a mesma coisa, né? Porque é repetir aquele prazer inicial, Repetir aquele gozo, né? Inicial que estava colocado lá atrás, na primeira vez, né? Por isso as brincadeiras são repetitivas, num certo sentido. Por exemplo, o Cristiano, um grande conhecedor, meio praticante também, né? Professor de capoeira, no final das contas, na roda de capoeira é quase sempre a mesma coisa, né? A pessoa busca, talvez ele discorde, não sei, né? Mas a pessoa busca, isso não tem nada de errado nisso, né? A pessoa busca, atualizar, né? Reeditar, por assim dizer, aquele prazer inicial, mesmo que o jogo seja um pouco diferente, né? Ele procura buscar aquelas mesmas sensações, né? Aquele mesmo prazer lá colocado lá atrás. Então, o jogo é isso, né? O jogo entre os adultos também é assim, né? O jogo entre os adultos também é assim, né? Bom, nesse sentido, se coloca uma outra questão, toda brincadeira, todo jogo, vou tocar aqui como sinônimo, brincadeira e jogo, tem um brinquedo, tem um suporte, né? Não há brincadeira sem brinquedo, né? Nem que seja o próprio corpo, né? O próprio corpo é o primeiro brinquedo de todas as crianças, né? O primeiro brinquedo, né? Ou seja, por isso que a gente diz assim, uma criança incorpora um personagem, né? Ou seja, incorpora, coloca no corpo um personagem e ela se torna aquilo, né? Se torna jogador de futebol, se torna vendedor, se torna policial, se torna bandido, se torna o que ela quiser, na verdade, né? Naquele momento, né? Se torna, e ela procura a semelhança com aquilo, não é isso? Ela procura mimetizar aquela ideia que ela tem, né? Do que é, por exemplo, um vendedor, né? Então, ela se transforma num brinquedo parecido, em que é um vendedor, né? Outra forma é pegar alguma coisa externa, né? Onde ela projeta naquele objeto, né? Alguma coisa. Se for uma boneca, ela projeta um nome, se for uma espiga de milho, ela pode projetar um carro de boi, né? Eu estou pegando o exemplo do meu pai, né? Assim, que veio do campo, né? Com uma espiga de milho deitada no carro de boi, espiga de milho em pé, uma boneca, para a minha tira, né? Ou seja, se projeta para algum tipo de semelhança reconhecida, aquele conceito de nimesis do Benjamin, né? Não só do Benjamin, do Auerbach, de toda uma tradição, que é nimesis, é reconhecer e produzir semelhanças, né? Então, produzir semelhanças, reconhecer já é uma forma de produzir, né? Nesse sentido, me parece que é uma crise contemporânea das mais interessantes de ser entendida e das mais urgentes de ser, não digo resolvida, mas encontrar uma resposta para elas, né? Para elas, que é em que medida, né? A gente tem sido capaz, as crianças ou as crianças têm sido capazes, né? De produzir essas semelhanças, de reconhecer essas semelhanças em dois quadrantes, assim. Um, na medida em que boa parte das ofertas que elas têm, né? Está relacionada à indústria do entretenimento e só, né? Essa é uma questão, seja ela a televisão, seja ela a internet, o YouTube, enfim, né? TikTok, etc. Sobretudo pela velocidade que isso tem, né? Que modifica a subjetividade, né? De cada um, né? Ou que determina um certo tipo de subjetividade, né? O outro problema que eu acho bastante grave é um certo resumo da vida ao aparato também, de novo, né? Por exemplo, uma das coisas que o Benjamin ensina, acho que muito bem, tem a ver com uma questão que acho que o Christian vai colocar depois, né? Ensina o mundo moderno, a nossa relação com ele, né? É sobretudo visual, né? Por isso que tem essa ideia de uma dialética do olhar em Benjamin. Para as crianças, o olhar também é muito importante. Por exemplo, essa coisa de olhar o mundo a um metro de altura, né? Mas é também o tato, né? É tocar nas coisas, né? E a tela do celular, a tela do tablet, acabou com o sentido do tato, né? Então a gente tem uma certa regressão dos sentidos. Então me parece que uma regressão dos sentidos é uma regressão da experiência, em grande medida. Então aquela pergunta que o Benjamin coloca, assim, olha, será que a gente tem outros tipos de experiência? Eu acho que nesse... Eu diria que a gente tem, de fato, no contemporâneo, uma regressão da experiência infantil, né? Por exemplo, o tato parou de... Ele não tem importância nenhuma mais. Claro que eu estou exagerando um pouco para dar cor ao argumento, né? Para estruturar a questão do ponto de vista conceitual. Mas é isso, né? O tato... Ou seja, tem uma frase do Benjamin, que ele pega do Brecht, na verdade, do Brecht, do grande poeta, grande dramaturgo, que foi muito amigo dele. Ele diz assim, né? Não deixar rastros, né? Não deixar rastros, né? Ou seja, ele está... Essa ideia de que a modernidade é um tempo onde você não deixa mais marcas, né? Quer dizer, tem uma coisa que não deixa marca é a tela do celular, né? Ou se deixa uma marca, você rapidamente pode tirar. Ou seja, não deixa história, né? Não deixa história. Deixa uma história que é externa você. Quer dizer, os grandes... Facebook ou coisa parecida, ou Instagram, sabem o que você fez. Ou Amazon, por exemplo, onde eu compro livros, muitas vezes, sabem o que você fez. Mas você mesmo já não sabe. As marcas são totalmente externas, né? Quer dizer, é como se a subjetividade tivesse se transferido para uma prótese contemporânea, que é o aparelho celular. Uma prótese... Uma prótese pode ser tirada e uma vez tirada acaba com o sujeito, esses vazios sujeitos, né? Não é pouca coisa que está em jogo. Eu tenho uma tendência a não ser, a procurar não ser catastrofista ou coisa parecida, porque evidentemente isso não ajuda. Mas acho que é preciso fazer o diagnóstico do tempo, né? Teoria crítica da sociedade significa isso, né? O diagnóstico do tempo, da experiência do tempo, né? E parece que esse diagnóstico tem que considerar essas questões, sobretudo na infância, né? Porque são gerações que já nascem assim, né? A gente da minha, por exemplo, né? Nasceu sem essas coisas todas. Eu, por exemplo, na escola fiz curtida atilografia, né? Vimeu ainda, né? A vantagem é que agora eu consigo digitar com relativa rapidez, né? No computador, mas é uma coisa completamente anacrônica, né? Que eu vejo numa vida completamente diferente dessa. Há quem diga, né? Que o... Acho que com certa razão, meu orientador mesmo de doutorado fala isso, que o século XX terminou com a expansão da internet, né? Na segunda metade dos anos 90, né? Ou nos anos 90, né? Porque mudou realmente completamente a vida. E vocês mesmos são testemunhas disso, vocês fazem pós-graduação, né? A pós-graduação que vocês fazem não tem nada a ver com a pós-graduação que eu fiz, né? Pelos recursos mesmo que tem, assim, completamente diferente. O que já pegou, eu acho, como uma intermediária, assim, né? De uma coisa e outra, né? Mas mudou completamente a pesquisa. Enfim, esse é outro assunto para uma outra conversa. É isso que eu poderia te dizer, assim, esse tempo que a gente tem. Ótimo, Alexandre. Vamos para o segundo bloco agora, passar meio que imediatamente para, no final, a gente fazer comentários finais. Pode retomar também algumas questões que ficaram. As meninas também podem votar, etc. Mas vamos fazer o segundo bloco. Tânia, por favor. Vamos lá. Mais uma pergunta, professor. Do ponto de vista da teoria crítica, especificamente, de acordo com o pensamento de Walter Benjamin, quais as dificuldades e desafios para a formação inicial e continuada de professores em relação às questões raciais? Ou melhor, de agregação das diversidades do ponto de vista das origens dos sujeitos? A outra questão. de acordo com o pensamento de Benjamin, qual seria o papel do adulto, professor, professora na educação infantil, no processo de construção de conhecimento das crianças, visto que as crianças veem o mundo numa outra perspectiva? Isso pensando na própria altura da criança, mencionada pelo próprio Benjamin. Olha, são essas duas, né? Sim. Tem mais uma da Juliana. Tem mais uma da Juliana? A gente fecha esse bloco, desculpa. Desculpa, professor. Na verdade, é uma continuação do que você estava falando, né? Porque a forma como o Benjamin se expressava na escrita, ele aponta uma característica de complexidade do seu pensamento, constelativo, digamos. No primeiro momento, dá a impressão de que ele era pessimista, sobre a vida moderna. Porém, ao trazer elementos, quando nós começamos a aprofundar em Benjamin, ele fala, ele traz até um certo frescor quando ele vai dizer sobre essa experiência na infância, da criança, na infância. E aí, pensando justamente numa possibilidade de mudança concreta para uma crítica da sociedade. À luz do pensamento benjaminiano, então, como que podemos pensar a infância contemporânea, né? E aí, o senhor já começou a trazer alguns elementos interessantes. no que diz respeito a essa experiência, uma vez que agora, na contemporaneidade, as possibilidades de experiências significativas são cada vez mais escassas diante das possibilidades da reprodutibilidade subjetiva, né? Objetivada pelas redes sociais e as séries. Aí, a gente vê os dispositivos eletrônicos mesmo, né? E as plataformas, né? Digitais, assim, Netflix, YouTube, TikTok, enfim, a experiência agora é outra, né? Ou seja, todos hoje têm acesso a como e ao que é ser feliz, e aí eu trago isso entre aspas, né? Para o outro e para si. O senhor poderia trazer mais elementos também com relação a essa experiência digital, né? Na infância? Olha, vamos lá, também são questões também bem complexas, extensas também. Primeira coisa, assim, a questão que a Tânia colocou, é importante lembrar que o Benjamin, né? Era um crítico, foi um crítico severo da escola, né? Da escola, da escolarização. Embora ele tenha feito toda a escolarização formal, estudou, essa escolarização não foi tranquila, por assim dizer, né? Muito do que ele fala sobre escola ou sobre educação tem a ver com essa experiência dele também, né? Quer dizer, as raízes do que o Benjamin escreve sobre infância são a própria experiência dele, em grande medida, mas as observações que ele fez de materiais da infância, que são livros infantis, brinquedos, etc., já como adulto também, e as observações que ele fez das próprias crianças, principalmente do filho dele, né? Do Stephen Benjamin, né? Tem uma série de anotações dele sobre o que o filho fazia, o que o filho fazia, e tal, assim, anotações que ele fez para si, né? Mas que alimentaram também boa parte das reflexões dele. Então, assim, faz parte disso de uma crítica muito severa à escola, né? Toda vez que a escola aparece na obra dele, aparece muito pesada, né? Até os 10 anos, pelo menos, o Benjamin não foi para a escola, ele veio de uma família da alta burguesia berlinense, né? E como era comum na época, ele estudou em círculos privados, com professores particulares e tal, né? Com poucas crianças, assim, né? Depois ele foi para a escolarização formal, né? Ele saiu da escola berlinense e foi para uma escola no campo, ele ficou dois anos, né? Numa escola alternativa, hoje a gente chamaria de uma escola alternativa, né? Depois voltou para Berlim e terminou o ensino que a gente considera como ensino médio. Depois foi para a universidade, fez lá, estudou, fez um doutorado brilhante na Suíça, muito rápido, né? Ele tinha uma formação excepcional, né? De qualquer forma, é uma pessoa também muito inteligente. Mas sempre teve essa crítica severa da escola. Então, isso é sempre importante perceber. É mais um exemplo de como é importante a gente pegar o espírito do autor, mas não necessariamente sempre a letra, né? Quer dizer assim, se a gente quer pensar a escola com Benjamin, acho que é possível isso, mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer, né? O que o Benjamin oferece, o que o Benjamin oferece, né? Isso é um conjunto de princípios, por assim dizer, são um conjunto de ideias, né? que nos ajudam a pensar a nossa escola, digamos, ou a nossa educação de 0 a 6 anos ou de 0 a 5 anos, né? Acho que esse é um bom exemplo disso. Considerando isso tudo que eu falei, eu acho que a principal questão sobre essa, o que mais nos ajuda é considerar de novo, né? Ou é de novo levar em conta essa relação entre cultura e barbárie, né? Eu acho que um professor, né? Sobretudo, em especial, quando ele lida com as questões étnico-raciais, mas não só nesse momento, né? Deve considerar essa frase muito conhecida, às vezes difícil de entender, também do Walter Benjamin, que é todo documento de cultura é também um documento de barbárie, e que também, a transmissão da cultura também é um ato bárbaro, ou seja, existe uma dose de violência, por assim dizer, na educação, a gente precisa tomar muito cuidado para dizer isso, né? Essa violência, educação, não significa agredir as crianças, nem nada disso, né? Mas a cultura é um ato que supõe uma certa violência contra o sujeito, quer dizer, a formação do sujeito, ou seja, a sua aculturação, não é um processo suave, ou pelo menos não é sempre suave, quer dizer, a gente não aprende a sentar, por exemplo, suavemente, que a gente hoje não lembra mais disso, mas não é fácil aprender a sentar, aprender a ficar sentado, significa um controle do próprio corpo, significa um controle de si muito rigoroso, que é aprendido, ninguém nasce sabendo sentar, por exemplo, aliás, ninguém nasce sabendo andar também, então, considerar essa relação me parece uma questão muito importante, assim, né? Exato, Exato, a gente colocou uma observação correta, bate cabeça várias vezes no chão, bem isso, né? Ou seja, considerar essa história dos vencidos, né? Por um lado, e considerar essa relação entre cultura e barbárie de outro, né? Ou seja, perceber, né, que as diferentes origens sociais, embora hoje estejamos todos na mesma sala de aula, as diferentes origens sociais coexistem aqui, né? E esses conflitos que são históricos, de alguma maneira também se colocam em sala de aula, não do ponto de vista de cada indivíduo, ou seja, né? A criança afrodescendente hoje não foi escrava, né? Mas ela tem uma ancestralidade escrava, filha de imigrantes italianos, ela não foi operária, ela não é operária anarquista que veio da Itália no final do século XIX, mas a ancestralidade dela é essa. Então, aqueles conflitos que estão colocados lá naquela base, também estão colocados aqui, ainda que não do ponto de vista individual, né? Significa, sobretudo, não esquecer a história, né? E não escabotear a memória, né? Acho que essas duas questões são muito importantes, né? Agora, sempre lembrando isso de novo, né? Quer dizer assim, esse sujeito concreto aqui, ele não é escravo, ou não foi escravizado, melhor dizendo, né? Como aquele menino ali, que é filho de, sei lá, bisneto, uma coisa parecida de imigrantes, não é mais italiano, não é mais alemão, né? Ele é alguém que tem essa ancestralidade. Então, ao mesmo tempo ele traz essa história, mas ao mesmo tempo ele atualiza essa história, não precisa ser a mesma do que foi, né? Então, essa tensão me parece muito importante nesse ponto que tu levantas, né? O outro ponto, né? Esse papel do adulto, né? Do professor e tudo mais, né? Tu colocas, né? Eu acho que tem três pontos, três elementos, assim, bastante fundamentais. O primeiro deles é não inibir a força da infância, né? Mas, assim, essa é uma questão muito importante, assim, não só infância no sentido de criança, né? Mas de alguma coisa que está, entre aspas, isso que eu vou falar agora, mas muito entre aspas, antes da linguagem, né? Não existe propriamente antes da linguagem para nós, né? Nós estamos todos imersos numa linguagem sempre, né? Mas, não inibir essa força espontânea, por assim dizer, né? que tem a ver com o jogo, que tem a ver com o índice, que tem a ver com o impulso que não foi completamente civilizado, né? Que isso não seja propriamente inibido, né? Ou pelo menos não completamente inibido, né? Acho que esse é um ponto importante, ou seja, não fazer da infância uma coisa desacostumada a ser infantil, né? Isso não significa infantilizar as pessoas, né? Nem infantilizar as crianças, não significa considerar a potência da infância, né? Isso se reflete talvez em vários quadrantes, né? Eu vou citar dois aqui, né? Um deles é a capacidade mimética mesmo, né? Essa capacidade de produzir e reconhecer semelhanças, que é uma forma de conhecimento, né? De conhecimento, que tem a ver com o jogo, né? Que tem a ver com com arte, né? Tem a ver com o pensamento mágico, mas um pensamento mágico secularizado aqui, né? Não um pensamento mágico religioso, propriamente, né? Eu acho que não tem lugar na escola, o que ao meu ver, pelo menos na escola laica, não deve ter lugar, né? Embora possa ter lugar em outras instâncias. Então, o que significa isso? manter um pouco, sobretudo, né? A imaginação no comando, eu diria assim, né? O que é imaginação, né? Quer dizer, é recorrer a um arquivo que a gente tem, né? A um acervo que a gente tem de imagens, né? Que a gente atualiza de diferentes formas, né? Quanto maior esse acervo, mais rico esse acervo, quanto mais extenso, quanto mais variado esse acervo, em princípio, mais imaginação, desde que ela não seja bloqueada pelos adultos, né? Mas que seja potencializada por eles, né? Então, esse jogo entre imagem, magia e imaginação, me parece uma potência muito importante que não deve ser descartada, né? Mesmo na ciência, né? Depois, que parece que é antítese da imaginação, a imaginação é muito importante, né? Muito importante. Um dos grandes problemas que eu vejo na boa parte das pesquisas de pós-graduação que eu avalio, trabalho de pós-graduação que eu avalio, são muitos, né? Ao longo da vida, já foram muitos, né? É que falta imaginação, muitas vezes, né? Falta isso que o Benjamin chama de uma certa errância, né? Ou seja, errar no sentido duplo, eventualmente equivocar-se mesmo, mas também sair um pouco por um roubo desconhecido, né? Entregar-se um pouco a esse desamparo, vamos dizer assim, não do desamparo do abandono, né? Mas o desamparo de uma certa insegurança. Até porque, isso é preciso dizer, né? Uma verdadeira experiência significa alguma forma de perigo também, né? Experiência significa também espera de perigo também, na língua portuguesa, assim como erfarro, em alemão, tem a ver também com gefar, que é perigo também, né? Então, a gente pode traduzir isso, não, evidentemente, colocando as pessoas em perigo, de fato, mas um certo risco, né? Pensar tem um certo risco, e a imaginação é fundamental para isso, né? E isso, muitas vezes, me parece um pouco obliterado na escola. Um outro elemento importante disso, que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, é essa valorização que o Benjamim várias vezes suscita na obra dele, do que ele chama dos restos, ou do lixo, ou do avesso das coisas. Ele fala várias vezes assim, as crianças têm atração pelos detritos, pelas coisas secundárias, pelas coisas que foram deixadas de restos e tal, porque ali mora uma verdade, nesse lado esquecido da história, digamos assim. E esse lado esquecido da história é, por exemplo, também a infância. A infância também é esse lado esquecido da história. Também esse resto fica para trás na medida em que a escolarização avança. E, ao meu ver, é importante que a gente mantenha um pouco isso em jogo, para usar aqui, fazer uma espécie de trocadilho com a própria ideia de jogo, de espírito. eu diria isso. A terceira questão que a Juliana colocou, em parte já respondi, mas eu queria botar pelo menos mais umas duas coisas. assim, né? Eu diria o seguinte, que... Acho que um dos ganhos importantes que a gente pode ter sobretudo no Brasil, que é um país, se as crianças não tiverem certas mediações na instituição, elas não vão ter lugar nenhum. Então, a escola no Brasil, sobretudo a educação de 0 a 6 ou de 0 a 5 anos, é uma coisa muito importante no país, né? Não é tão importante em outros lugares, mas no Brasil é muito importante. Isso eu considero nos grandes ganhos a obrigatoriedade da educação desde os 4 anos de idade. Era muito importante. Para mim, isso tem que ser obrigatório desde os 6 meses, sei lá, ou um ano, né? Tem especialistas para isso, eu não sou a pessoa adequada para definir isso, mas isso força as prefeituras, já que a educação de 0 a 5, de 0 a 6 anos é a obrigação dos municípios, isso força as prefeituras a colocar recursos nisso, ampliar vagas e tudo mais, e da possibilidade das crianças de terem mediações que elas não teriam em outros lugares. Então, assim, dito isso, eu afirmaria o seguinte, a instituição deve ser, sobretudo, um lugar de ampliação do repertório, e essa ampliação do repertório significa resistir a um certo repertório ou um certo não repertório que de fora da instituição se impõe à infância, se impõe à infância. Então, eu diria que a instituição deve, sobretudo, oferecer para as crianças aquilo que elas não teriam se não fosse a própria instituição. Isso exige uma coragem muito grande da instituição, uma força muito grande também, porque significa nadar contra a corrente, usar uma expressão do próprio Benjamin, significa escovar as coisas a contratê-lo, significa dizer, olha, a gente precisa aqui formar uma sensibilidade com mais tempo, onde o tempo, onde a aceleração não é propriamente um valor, mas talvez a valhareza seja um valor, ou seja, se o mundo inteiro exige uma aceleração, eu não penso que a instituição deva preparar as crianças para o mundo, assim, coincidindo uma coisa com a outra, eu deva preparar as crianças para o mundo para também resistir a esse mundo, não transformá-las numa espécie de, não transformar a instituição numa espécie de vida da fantasia, ou seja, esse mundo existe, mas eu preciso também, saber lidar com esse mundo não significa submeter-se às regras que esse mundo impõe, por exemplo, a aceleração do tempo, por exemplo, a diminuição do espaço, por exemplo, a limitação da imaginação a tudo isso. Nesse sentido, eu acho que boa parte, não diria todos, a gente teria que estudar a parte coisa por coisa, mas boa parte dessas novas ofertas tecnológicas são de fato muito nocivas, a gente pode ver isso nos adultos, na falta de paciência, por exemplo, que os adultos têm para a leitura, se a leitura eu vejo pelos meus alunos, da graduação, mesmo da pós-graduação, não há tempo para ler, as pessoas preferem ver uma palestra, escutar um podcast do que ler um texto, por causa de uma relação passiva, na verdade, uma relação que tem a ver com espetacularização, a iniciação científica na universidade exige que o aluno apresente um vídeo de até cinco minutos, porque de mais de cinco minutos ninguém suporta escutar, e esse vídeo tem que ser espetacular, porque tem que ser atrativo, não, eu acho que não, as aulas devem ser pouco atrativas, na verdade, na universidade, os vídeos devem ser pouco atrativos também, os critérios têm que ser outros, esses critérios só são válidos para nós, porque a gente está completamente poluído por essa cultura, aquilo que o Adorno escreveu nos anos 30, sobre fetismo da música, regressão da capacidade auditiva, vale muito mais para hoje do que quando ele escreveu, e eu vejo dessa forma também essa super aceleração, uma coisa que eu soube há pouco tempo, realmente não sabia, é que você pode nessas plataformas acelerar a velocidade do filme, isso descaracteriza completamente a obra, a obra foi feita em princípio, mesmo que ela seja uma porcaria mesmo, que bem, acelerar até melhor, terminar mais rápido, mas a obra foi feita com determinado ritmo, você acelera o ritmo da obra, muda completamente, é uma outra coisa, é mais ou menos como colorir um filme do Chaplin, por exemplo, não, o filme foi pensado do expressionismo alemão, ele foi pensado para ser preto e branco, se você coloca a cor, você transforma ele em uma coisa mais espetacular, mas descaracteriza ele completamente, ele vira uma outra coisa, isso dá para fazer com as aulas também, meus alunos disseram, as aulas gravadas, vários deles fizeram durante a pandemia, são coisas que eu não sabia, então me parece que é preciso resistir um pouco a isso, ninguém precisa ser mártir nem herói, como diz a Hannah Arendt, num outro contexto completamente diferente, mas acho que é preciso fazer o seu papel, o papel da instituição, não é reproduzir aquilo que tem na sociedade, mas é também colocar o subcríbio crítico, e formar subjetividades que possam também ser resistentes a isso, é isso que eu penso. ótimo, Alexandre, a gente vai, talvez, para a última questão e um comentário geral, né, e podemos continuar conversando, agora, de forma um pouco livre, a gente pensou nessa entrevista de forma didática, mesmo para a gente poder aproximar as questões das infâncias, dos racismos, no contexto da educação, especialmente pensando naqueles que lidam diretamente com as crianças, e, mais especificamente, também na pequena infância. Nesse sentido, poderias comentar um pouco sobre a questão da sexualidade em Walter Benjamin, né, como os professores podem lidar com isso, porque você já comentou mais ou menos isso, não tirar aquilo que faz, um pouco, não de inocência, mas que faz a criança ser criança também, um pouco da, da busca da própria experiência, uma das coisas que a gente corta muito rapidamente nas crianças, especialmente nas pequenas, quando aparece algum indício de manifestação de sexualidade, aqui, claro, falando de uma forma geral, por exemplo, a gente poderia ler Walter Benjamin, aquele conto, A Dispensa, porque é que eu falo isso em uma das aulas nos idos anos 2000 que você deu sobre Walter Benjamin, você leu esse conto, A Dispensa, nós adultos causou um certo frisson, você fez isso de novo em outra palestra, e aí eu fui também, fiquei viciado nesse conto quando falo, então, pensar nesse conto, pensar nesse conto, no conteúdo que tem esse conto, se você puder retomar um pouco, tem como fazer essa leitura para crianças? Olha, tem uma questão, eu acho que em Benjamin é muito importante, que não existe assunto proibido para a infância, o que não significa que a infância, por ser uma experiência social qualitativamente diferente daquela que é a do adulto, não significa que se possa saber das coisas da mesma forma que o adulto sabe, não é a mesma coisa, porque é uma experiência qualitativamente diferente, ou seja, não é que a criança sabe menos que o adulto, mas ela sabe de uma forma diferente, por exemplo, uma criança pensar menos por conceitos e muito mais por imagens, justamente porque a imaginação tem um peso enorme para a criança, então, se você diz para uma criança, bom, a China é 8 mil quilômetros daqui, ela não sabe exatamente o que significa isso, uma experiência concreta de uma sobrinha minha, mas ela disse, a gente chega em tal lugar que a experiência concreta que ela tinha, chegar até um determinado lugar, viajar o dia inteiro, depois tem uma floresta, e depois tem a China, ela disse, falei, é, exatamente, ela tinha a sensação a partir de imagens que ela criou, a floresta, a própria experiência dela viajar e depois chegava a China, muito mais concreta, pensa por imagens, não estava errada, a floresta pela significa um lugar muito grande, um lugar para aquelas fábulas, para que ela escutava e tudo mais, então, pensa diferente, dito isso, não existe tema proibido, primeiro isso, a gente percebe isso, claro, são para crianças um pouco maiores, mas os programas de rádio que a gente não fez para crianças, onde ele fala de luta de classe, ele fala de preconceito, ele fala de marginalidade, ele fala de loucura, alguma série de coisas, fala da relação entre conhecimento científico e conhecimento mágico, não tem assunto proibido, então, acho que esse é um ponto importante, isso não significa não proteger as crianças, ao contrário, isso significa proteger as crianças, dizer, olha, é preciso que elas saibam o mundo onde elas vivem, o desconhecimento sempre é pior, sempre é pior, dito isso, um dos temas centrais nisso é a questão da sexualidade, isso evidentemente não tem nada a ver com pedofilia, não tem nada a ver com sexualização das crianças, mas tem a ver com uma dimensão humana que é fundamental para a experiência, se a gente chama de experiência, capacidade de afetar os outros, afetar os outros sujeitos, outros objetos e deixar-se afetar por eles, significa que a sexualidade tem um lugar central nisso, sexualidade naquele sentido que o Freud, por exemplo, colocou, que é, foi o primeiro, talvez de forma mais explícita, a mostrar que as crianças não eram anjos, propriamente, e nem precisam ser, são seres de carne e osso, portanto, seres de desejo, desejos, são seres que têm inconsciente, enfim, assim como nós adultos, não se governam, não governam a si mesmos, por assim dizer, para ser uma expressão do Freud, muito específica, não são senhoras de si mesmos, assim como nós, tão pouco. Então, o que o Benjamin faz nesse trecho que o Christian citou do livro Infância e a Belimência, em nove centros, é uma coisa muito, muito interessante, que é justamente vincular sexualidade e infância, de uma forma muito específica, que tem a ver justamente com isso, com a ideia de desejo, de prazer, relacionado ao corpo. então ele relaciona uma história antiga do Casanova, enfim, da mitologia europeia, da mitologia não diria, mas da tradição europeia, do Dom Juan, enfim, com o que busca o quarto da virgem e tudo mais, e rouba a virgem, só que esse roubo não é exatamente um roubo, a maneira de dizer, porque a virgem faz porque quer, isso, a virgem também deseja isso, né, então ludigria família, mas enfim, é um desejo da mulher, essa história de um lado, o virgem nem chega nesse ponto, não precisa falar sobre isso, porque é uma coisa mais ou menos conhecida, e relaciona com o prazer corporal, né, da sensação que é justamente das mãos, né, num pote de geleia, né, num pote de geleia, que se despedaça na medida em que a criança coloca a mão dentro dela, né, e quando ela tira e se se envolve naquela, naquele prazer corporal, naquele prazer, né, de misturar com a geleia, né, a geleia também se reconstitui, né, ou seja, de uma forma, isso aí não é um texto escrito para criança, né, mas é um texto para um adulto que mostra essa relação muito estreita entre infância e sexualidade, assim como também o fato de perder, entre aspas, aqui, se perder a virgindade, tampouco é um grande problema, ou seja, também se o ser humano passa por uma experiência, uma experiência sexual, e se reconstitui como sujeito também, desde que essa experiência tenha sido evidentemente prazerosa, tenha sido autônoma, etc, tenha sido uma experiência de desejo, assim como é uma experiência de desejo da criança de colocar a mão dentro do pote de geleia, né, ou um outro, pegando o outro armário, né, com roteiros também traduzidos como tal, de colocar a mão dentro das meias, né, e sentir essa sensação, assim, de uma meia dobrada e tirar a mão dali, né, sentir todo aquele tato, aquela textura, né, do tecido também na mão, né, e hoje diz assim, assim, se... por que que, justamente, por que que não há assunto proibido pra criança, né, porque elas são seres também sexuais, entendeu, ou seja, são, não são anjos, não são etéreos, não são puro espírito, né, são seres, eles desejam, precisam lidar com a contenção que o mundo coloca, precisam lidar com o super ego, precisam lidar, né, com isso, isso aprende também nas instituições, não, precisam lidar com o desejo do outro, né, tudo isso, isso tem a ver com essa dimensão da sexualidade infantil, o Benjamin capturou isso como poucos, assim, deu forma literária pra isso, e aí tem um grande ganho que é o seguinte, muitas vezes a forma literária nos mostra coisas, né, que não necessariamente a ciência mostra, isso não significa que a forma literária seja superior, mas que é um outro tipo de conhecimento, né, assim como a imaginação é muito importante, a arte também é muito importante pra mostrar coisas e eventualmente a ciência não é capaz e vice-versa. Então, é isso que eu diria na questão. Ótimo, Alexandre, agora vamos pra um jam session da entrevista, né, aquilo que não está no roteiro. Então, aí, Juliana, se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, fique à vontade. Vocês percebem que como vocês ficam nervosos diante de mim, eu fico nervoso diante dele, né? Nada. Gaguejo, leio mal, penso assim, etc. A gente se reconhece diante dos grandes. Então, fique à vontade de falar com o nosso querido Alex. Professor Alex, queria agradecer as pontuações bem esclarecedoras, né? E esse final também foi bem interessante, porque como eu venho da psicologia e venho estudando, né, o Freud, a psicanálise e essa conversa interessante com a teoria crítica, né, da sociedade, é interessante saber que falar sobre sexualidade ainda hoje é um tabu, ainda mais pensar numa sexualidade infantil, que a criança, ela tem fases de desenvolvimento, né, psicossexual, e cada fase, ela provoca, né, alguma sensação, né, física, a criança, o bebezinho, ela conhece o ambiente, o mundo, a partir da oralidade, né, e aí vai passando para as sensações ao longo do desenvolvimento pelo corpo, até chegar na fase genital, né, que é a parte da sexualidade do ato sexual também, né, que faz parte. E aí é interessante, porque a criança, ela tem questões, né, desde pequenininha, ela fala sobre vários temas sem muito esse tabu, porque ainda a questão da repressão não está muito, muito bem fixado nela, né, então ela é por prazer, e aí ela, ela quer saber, ela quer questionar. Então, os adultos que ficam com, com receio, com medo, até com o próprio preconceito, né, porque foi, ao longo da, da sua história, ela foi, é, reprimido, né, das suas manifestações, enfim, de pensamento, e até sobre a sua, sua própria sexualidade, mas a criança, quando ela pergunta, ela está, assim, pronta para saber a resposta, né, e aí cabe a nós, adultos, saber responder também, né, porque às vezes, ela só pergunta aquilo, e a gente precisa saber também, entender o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo perguntar, e a gente saber responder, né, então, não é porque ela fala sobre uma questão, é, sobre sexo, que a gente também vai dar toda uma, uma teoria, porque às vezes a idade dela não está pronta para saber, né, mas se ela já pergunta, até a própria morte, né, assim, todo mundo vai morrer, os adultos não conseguem, muitas vezes, responder, porque aí tem a questão também da religião, que influencia, né, às vezes a história da família, então, é muito interessante, pensar a, a criança, não como, um mini adulto, né, ou uma, um ser que não tem vontades próprias, que não, que não, não fala, não pensa, né, é só um ser que está ali, em desenvolvimento, e aí depois, quando chega na fase adulta, que ele pode ter voz, né, e a gente sabe que pelo desenvolvimento, a partir dos dois anos, ela já começa a reconhecer que é um ser, né, que é desvinculado à mãe, e que ele tem vontades, por isso que chama aquela fase do terrible two, né, a minha filha está nessa fase, ela já fala não para tudo, não para tudo, e não gostou da roupa, não quer, né, então, é um ser ali, que está em desenvolvimento, que já tem vontades próprias, então, é muito interessante começar a desconstruir, né, e se a família, às vezes, não está preparada para isso, a escola, sim, é um ambiente que, que, em tese, né, e que acreditamos que na prática, ela precisa ser seu ambiente favorecedor, né, que vai estimular mesmo esse pensamento, é, emancipatório, né, reflexivo, crítico também, que aí a criança, ela vai conseguir, ao longo do seu desenvolvimento, pensar em uma outra sociedade, né, porque a nossa história, a história da sociedade, ela é uma história pautada pela violência e dominação, né, e aí, claro que no ambiente escolar, isso não vai ser diferente, mas se ela já começa, essa escola começa a ter, criar possibilidades para, para desconstruir isso, né, com certeza serão adultos, né, e até adolescentes, mais protagonistas, né, mais críticos, e que realmente vai, vai mudar alguma situação, né, da, da realidade. É, é isso que eu tenho a contribuir e a acrescentar. Obrigada. Não, concordo plenamente com o que tu disseste, né, isso mesmo, eu diria que é, que é isso, é, e aí que se coloca sempre o desafio para quem é educador, para quem é adulto, né, de, respeitar a infância sem infantilizá-la, sem infantilizá-la no sentido de, promover algum tipo de regressão, né, ou impedir, né, que a criança cresça, cresça dentro da sua infância, né, crescer não significa deixar de ser criança, né, crescer significa crescer dentro da potencialidade da própria infância, né, esse é um desafio sempre, sempre difícil, né, e que, talvez seja muito mais difícil para os adultos, né, reconhecer essas, essas dificuldades, mas geralmente a gente transfere para as crianças, a gente fala, ah, elas que não vão entender, né, não, é que eu não consigo explicar, né, ou eu não sei muito bem como lidar com isso também, né, então, por exemplo, para mim, né, como é que se explica, então, ah, pessoas trans, né, para criança é mais fácil de entender do que para nós, muitas vezes, né, por isso que, por exemplo, Adorno tem uma expressão boa, né, que ele chama de racismo de segunda mão, né, preconceito de segunda mão, na verdade, na verdade, a expressão original é superstição de segunda mão, né, e é, isso tem a ver com a ideia de preconceito, preconceito que as crianças aprendem em casa, né, os adultos, na verdade, transmitem, então, a criança nunca viu um indígena, por exemplo, nunca viu, mas tem preconceito contra indígenas, por quê, né, porque aprendeu em casa, né, então, é um lugar de muito preconceito, ou seja, a dificuldade está em quem, né, a dificuldade está nos adultos, né, e a produção desse preconceito tem a ver com os adultos, né, não tem a ver com a vítima, evidentemente, e não tem a ver com a criança, né, tem a ver com os adultos, né, então, é isso, por isso que os adultos, né, vale a expressão da Hannah Arendt, né, os adultos não podem colocar sobre as crianças para resolver uma coisa que eles não conseguem resolver, né, da mesma maneira, não devem considerar que a criança é incompetente para uma questão, se na verdade, quem é incompetente é o próprio adulto, né, com essa questão, Tânia, tem algum comentário? Queria agradecer ao professor, e dizer que, como é importante, né, os estudos mesmo de Benjamin, e mais uma reflexão, assim, que fica para a gente, bem forte, inclusive para mim, que eu, professora de educação infantil, atuei, né, com crianças de 4, 5 anos, e a minha pesquisa mesmo é por conta de uma criança, né, de escutar uma criança, né, de poder escutá-la, ela, posso falar rapidinho? Ela, a gente propôs uma atividade para ela fazer um desenho, ela fez um desenho, e depois as crianças começaram a rir, o que foi, né, a gente fez uma roda e todo mundo para falar do seu desenho, e ela desenhou o que ela mais gostava, né, todos desenharam o que mais gostavam ali na instituição, e ela desenhou a sala de aula, mas de cabeça para baixo, aí ela estava explicando que ela queria ver as coisas lá fora, então ela desenhou a janela de cabeça para baixo, porque aqui no, em Campo Grande, né, são aquelas escolas padrões, que as janelas são em cima, né, então ela queria ficar na sala de aula para ver as coisas lá fora, né, então, e eu fiz o espaço físico mesmo, né, da educação infantil, a sala de aula, e é o espaço físico mesmo, né, arquitetura, tudo mais, né, então as respostas estão com as crianças, né, então a gente tem que ter essa sensibilidade, né, que o Benjamin traz muito, né, nítido nessas obras aí, que o professor Alexandre trouxe para a gente também, essa reflexão muito boa para a gente escutar as crianças, né, para poder se escutar também. Eu acho que é isso, por isso essa ideia que o Benjamin coloca há quase 100 anos atrás, né, de que não é o brinquedo que termina brincadeira, é uma ideia que está no Vigós, que também tem outros, né, mas a brincadeira que determina o brinquedo, né, por causa dessa, justamente, dessa atuação da criança, das crianças, né, que existe essa postura não passiva, né, em relação aos objetos, em relação à experiência de brincar e tudo mais, né, por quê, assim, porque justamente elas lançam mão desse acervo que elas têm, né, elas têm esse acervo magético, esse acervo que forma a imaginação delas, né, e isso não é pouca coisa, né, então, é, precisa escutar, né, precisa ter ouvidos, né, e sempre é fácil. Normalmente, todo mundo gosta de falar e ninguém escutar, né. Desculpa, já eu dando como exemplo, né, você falando, eu gostava. Nada a ver. Mas, enfim, Alexandre, muito obrigado, né, para a gente atender ao espírito do nosso tempo, o vídeo vai para o YouTube, sim, para as pessoas terem acesso, mas isso não significa, em nenhum momento, deixar de ler Walter Benjamin, muito pelo contrário, é um convite, né, pelas indicações que você deu aqui das reflexões, e, óbvio, que a entrevista foi pensada para a gente provocar essa ideia de pensar o racismo na infância, como os professores lidam com isso, eu estou insistindo nisso, porque a gente, justamente, vai pensar até uma certa dimensão a própria autonomia da criança nos seus atos racistas, né, essa inocência que a gente atribui à criança, tudo aprende com o adulto, etc., talvez não seja tão evidente assim quando a gente tenta atribuir à criança também algo da ordem do desejo, né, da ordem da sua, da esterilização das suas práticas. Então, talvez, até esse tipo de ato, é preciso não coibir, mas sim organizar com a criança, porque nós, adultos, não conseguimos lidar com a própria ideia do racismo, a própria ideia de preconceito. Então, inibir isso nas crianças imediatamente, como não existe, talvez seja a potência do que a gente vive hoje, que é a continuidade do próprio ato, da própria discriminação. Então, a ideia é essa, ler o Benjamin por esse lado também, e a partir do seu espírito, do tempo, mas operar da forma como ele opera, não simplesmente grudar a realidade que ele diagnosticou com a realidade que vivemos hoje, eu faço muito isso com o Monteiro Lobato, como um sujeito que fez o diagnóstico do tempo, por outro lado, infelizmente, esse tempo racista, comportamento racista é continuado, a gente continua, né, por isso que lemos o Lobato, ou abandona ele por ter sido racista, ou lemos ele com uma certa, com um certo ovacionismo, que não é o caso, que será o caso, mas ele fez um retrato do tempo no Brasil, e isso, de certa forma, a gente vê nas escolas, a gente vê com um certo comportamento contínuo, né, de repetição, porque a gente não para para ler o Lobato com a seriedade que ele precisa no contexto da ideia do racismo, junto com as crianças. Acho que ele nos indica várias questões interessantes ali que se repetem hoje em dia por falta de cuidado de leitura mesmo. Bom, Alexandre, considerações, né, outro dia eu disse últimas palavras, a pessoa pensou que ia morrer, mas não é isso, né? São as considerações finais, agradeço, né, as minhas, a Juliana, a professora Juliana, tanto a Tânia, a professora Tânia também, que sempre embarcam nas minhas loucuras, quando eu disse, vamos fazer entrevistar com o Alexandre, nossa, como é que é, como é que é? Mas, embarcaram, aceitaram, estão aí, obviamente que não é perda de tempo, sim um investimento no seu tempo, um aprendizado, né, pela gentileza, amabilidade mesmo do Alexandre, estou falando isso porque está gravando, obviamente, mas é uma brincadeira, não, mas a amabilidade do Alexandre, aceitou de primeira, né, um parceiro, a nossa relação não é de orientando e ex-orientando, a nossa relação é contínua e permanente, né, trabalhamos em várias frentes aí, sempre com respeito, orientação e sensibilidade, e amabilidade mesmo, contrariando aquilo que a gente pensa na academia, né, poucas vezes a gente brigou, e acho que a gente precisa brigar um pouco, né, Alexandre? Mas, sempre que estamos trabalhando junto, eu agradeço muito, nunca canso de repetir, agradecer, se eu sou um pesquisador hoje, é porque eu estive em boas mãos, que são as mãos do professor Alexandre, desde o primeiro dia que a gente se encontrou lá, nos anos 2000, no ano 2000, de fato, tivemos uma conversa de meia hora, desde então a gente continua até hoje e trabalhando bastante. Acho que, sem querer me gabar, acho que eu fui um dos seus orientantes com o que você mais produziu, né, Alexandre? Especialmente em questões de textos, agora deve ter superado, porque eu já sou velho, mas a gente produziu muita coisa mesmo, né, juntos. Obrigado. Não, não tem mais nada, assim, só agradecer, né, a Juliana, né, pelas questões, a Tânia, pelas questões, pela terem se preparado, por estarem aqui e tudo mais, né, e tudo especialmente ao Christian, pelo convite, pela possibilidade de trabalhar juntos, né, conheço o Christian há 21 anos, no segundo semestre de 2001, a primeira vez que falei com ele, e eu estava por defender o doutorado no começo do segundo semestre, mesmo nessa época, agosto de 2001, enfim, né, um parceiro importante para mim, na pesquisa, muito importante e pessoa muito querida para mim, né, então, sempre muito bom ter ele por perto e trabalhar com ele também, é isso, né, desejo boa sorte aí para vocês na pós-graduação, né, para a Juliana e para a Tânia, fiquei à disposição também, muito obrigado aí pela oportunidade, por terem considerado para essa entrevista e tudo mais, tá bom? É isso. Obrigado, vou parar a gravação agora, só para... como... isso. Vocês podem falar, cuidado, não falem nada.